Olha só, um incêndio destruiu um apartamento no bairro Bela Vista, em Valinhos, no início da tarde de hoje. Uma mulher de 35 anos teve ferimentos leves. Vizinhos registraram a fumaça que saía do apartamento no momento do incêndio e a chegada do corpo de bombeiros. O fogo destruiu praticamente toda a residência. Em meio a móveis queimados, foi encontrada uma resistência. De acordo com informações da guarda municipal, o incêndio teria começado por causa de um secador ligado em cima do sofá. A moradora tomava banho, ela sentiu aí o cheiro da fumaça e quando ela saiu, viu que o apartamento estava pegando fogo. Ela conseguiu sair e foi auxiliada e socorrida por vizinhos. Ela foi encaminhada até a Santa Casa com ferimentos leves. Este homem que trabalha próximo ao local ajudou a socorrer a mulher. A gente escutou o barulho, né? De uma gritaria, a turma tentando forçar o portão ali. Aí a gente pegou o material que a gente usa, que é uma madeira, colocamos no portão, né? A turma entrou dentro e deu o primeiro socorro pra ela. Ela estava com o rosto todo preto, né? Acho que meio queimado o rosto. E ela estava enrolada num tapete. Depois do incêndio, a Defesa Civil interditou o térreo e o primeiro andar do prédio. O local afetado, que é a área terra, está interditado junto com o primeiro andar. Aparentemente, a estrutura, de forma geral, não foi afetada. Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do incêndio vão ser investigadas.